Vera, e as divergências do PT? Parece que tem uma barata voando aí, pelo espaço do PT. Tem barata voando sem ninguém conseguir passar o DTFON, Joseval. Politicamente, o partido segue tão perdido quanto nessa defesa jurídica. Por quê? Porque o Lula está preso. Esse período que eles estão querendo prolongar ao máximo de caravanas, bom dia Lula, boa noite Lula, boa tarde Lula, tem um prazo de duração até para esse público com o qual o PT fala hoje em dia. Tem jornais, tem alguns veículos que fazem uma espécie de diário do cárcere. Todo dia o que o Lula comeu, o que ele assistiu na televisão, para quem ele mandou cartas, se ele está desgostoso com isso, com aquilo. Isso tem um poder de influenciar eleitoralmente cada vez mais reduzido. E essa barata voa já começa a aparecer, porque entre as alas do PT já começa a surgir uma divisão. Aqueles mais radicais, os xiitas, do bom dia e boa noite Lula, tipo a Gleice Hoffman, insistem em manter toda a estratégia do PT vinculada à situação do Lula. Já há os outros mais realistas que percebem que isso tem um prazo de validade e querem discutir uma saída, uma alternativa. Entre esses figura o ex-governador, ex-ministro Jacques Wagner, que chegou a falar em aliança, ele nem chegou a propor isso como uma coisa concreta. Falou, e quem sabe a possibilidade já foi rapidamente atingida por uma pedrada da dona Gleice, que falou que nem com reza brava. Então você veja que existe essa divisão. Então, quanto mais o PT permanecer atrelado ao destino do Lula, eu acho que menos ele tem chance de formular alguma proposta para se apresentar na eleição como uma alternativa de mudança do que ele mesmo fez na economia, na política. Teria de fazer um meia-culpa, teria de fazer, olha, aquilo passou, agora, daqui para frente, o que a gente pensa para o país é isso. Mas parece que o que eles pensam para o país está veiculado ao que o Lula pensa. Então depende dessa mediação entre o cárcere e as ruas, que é algo que eu acho que tem um prazo de validade bem restrito. Ô Vera, bom trabalho para você, bom fim de semana e até segunda aqui no Jornal da Manhã. Até, Vera.